E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Tá querendo ganhar ingresso pra YouTube FanFest? Os seus youtubers favoritos no meu... Então faz o seguinte, manda aqui pra mim um snap dizendo por que eu mereço ganhar um ingresso pra FanFest. Lembrando que os ingressos são individuais e que o evento acontece em São Paulo, beleza? Manda aí que se você ganhar, me comunico com você através do... Por que você merece ir na YouTube FanFest? Mande o seu vídeo pra mim agora! Olá, Tom! Olá, Rafa! Como vai você? Como vai você? Muito bem! O que foi? Deus é aquele homem? Deus? Esse homem? Sim! Esse homem não é Deus! Então o que é certo? Nesse momento estou indo para a academia e você pode estar se perguntando Para que Rafinha? Para olhar bundas e fazer de conta que sou forte É com você Evaristo Boa noite galera Boa noite galera Como é que eu não dormi hoje? Eu vou estar vestindo de roupa e de cueca E eu me despejando Cuequinha Cuequinha Muito deliciosa Muito deliciosa Agora a voz de Alvin e os esquilos E agora manda um salve para a galera Eu vou mandar um salve Daquelas duas que estavam falando Para quem é? Não sei Pode mandar o seu salve Salve Para quem? Para elas duas que estavam falando Boa noite pessoal Boa noite pessoal Um salve para vocês Salve A respeito da promoção para a FanFest Tem muita gente que está me escrevendo e mandando Twitter e mandando Snaps Falando Rafinha você não viu o meu Deixa eu explicar uma coisa para vocês Infelizmente o Snapchat não funciona para essa dinâmica que eu inventei de Mandem para mim Porque quando você recebe muito Snaps Ele não espera você ver Ele simplesmente vai apagando sua lista a cada 15 minutos Ele apaga uma renca de Snaps E você não vê O que isso significa? Significa que eu realmente não consegui ver todos os Snaps Não foi por falta de disponibilidade Foi por falta de tecnologia Mas eu espero que vocês tenham curtido esse meu humilde esforço de dar ingressos para a galera Porque realmente quem ganhou saiu da lista das pessoas que me mandaram Cara, hoje tem um coquetel especial a YouTube FanFest só para os produtores de conteúdo Vou levar meu celular e você vai me ajudar Agora eu estou saindo para almoçar e eu preciso escolher um restaurante decente Então se você puder me ajudar nessa, fica de olho aqui Me ajuda Muito legal as pessoas de bicicleta em São Paulo, né? Mas puta que pariu, essa aqui? Caralho, já estou avisando que hoje eu... Caralho, eu tive que trocar a marcha com a mão do celular Estou maluco do Snapchat Vou Snapchatar muito Pensando bem, eu vou parar de dirigir e mandar Snapchats Eu não quero morrer e nem matar ninguém E aí, feijoada a 20 reais? Na... Massa? Na...